Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo, aqui é o professor Bruno da RB CAD e hoje eu gostaria de mostrar para vocês como criar uma superfície, uma surface no Civil 3D a partir de um arquivo LAS. Para quem não sabe, o arquivo LAS, L-A-S ou L-A-Z, ele é proveniente da tecnologia LIDAR, que serve para você criar modelos 3D. Então, o GeoSampa, ele tem uma... todo modelo de superfície ele tem disponível em formato LAS e eu queria mostrar para vocês como fazer isso no Civil 3D. Até 2017, na versão do Civil, você conseguia importar automaticamente o arquivo LAS para dentro do Civil. A partir de 2018, não. Foi descontinuada a versão, a opção de nuvem de pontos. Então, para você fazer isso, você precisa usar um outro programa do Autodesk, que é o chamado do Recap Pro. O Recap Pro, ele é um programa para fazer modelagem 3D, a partir de fotos ou nuvem de pontos, que no caso é o LIDAR. O LIDAR nada mais é do que um arquivo com nuvens de pontos, um conjunto de pontos. Então, o que você tem que fazer aqui no Autodesk Recap Pro, você vai clicar aqui em Scan Project e vai salvar. Aí, aqui ó, vai abrir essa janela. Aqui você vai clicar na pasta, aqui ó, você vai clicar aqui embaixo, uma pasta. E vai criar uma pasta aqui, no caso, é... novo. Pasta. Então, eu vou colocar como teste, tá? Seleciona a pasta. E aqui eu vou colocar o nome do projeto, no caso, o teste também. Proceder. Beleza. Aí, aqui você vai clicar nesse botão, para importar os arquivos LAS, né? Então, eu vou vir aqui na minha pasta de downloads. Se a gente der uma olhada aqui, ó, eu baixei dois arquivos do GeoSanta, tá? Então, eu vou selecionar eles. Vou extrair aqui, tá? A gente pode ver, ó, que é o formato LAS, né? Pode ser LAS com Z ou com S. Joga para dentro aqui. Voltamos aqui para o Recap. Vem aqui no Recap. Clico. Ó, ele consegue importar vários arquivos. Então, eu vou selecionar esses dois. Abrir. Aqui, eu escolho a intensidade da nuvem de pontos. Tá? Eu vou deixar 100. Clico no botão importar aqui. Index. Ó, ele tá carregando. Loading. E aqui, Launch, tá? Ó, ele vai carregar aqui a nuvem de pontos, né? Aqui é uma parte aqui do município de São Paulo. Tá? Clica aqui em Clear. Aqui na casinha, ó. Você clica aqui no disquete. Para salvar. O que vai acontecer? Eu tenho que importar esse arquivo do Recap no Civil. Se eu vir aqui na pasta de Downloads. Eu vou ver que eu tenho esse arquivo chamado RCP. Que é o arquivo do Recap. Então, eu venho aqui no Civil 3D. Né? Eu venho aqui em arquivo, ó. É... Cadê? Eu venho aqui em inserir, tá? Inserir. Anexar, né? Então, eu clico aqui em anexar. Né? Aí, aqui, ó. É como se fosse o Xref. Tá? É... Um arquivo Xref. Então, o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou... Eu vou lá na pasta Downloads. Né? Ó, teste. Tá? Vou clicar duas vezes. Aqui, eu deixo o zero. É como se você inserir um bloco. Dou um OK. Ó. Ele automaticamente já vai inserir, já referenciado, a nuvem de pontos. Tá? Se eu selecionar aqui o botão. Aqui o... Ó. E vir em propriedades. Ó. Nuvem de pontos. Tá? Aqui eu posso trabalhar aqui com o tamanho do ponto. E também a densidade do ponto. Tá? Posso também fazer um mapeamento de cor. Se eu clicar aqui em mapeamento de cor. Eu vim aqui em elevação, ó. Dou um aplicar. OK. Ele faz... É como se fosse uma rampa de cor. Tá? E pra criar a superfície é bem simples. O que que você faz? Seleciona o seu arquivo aqui de nuvem de pontos. Vai abrir essa aba aqui, nuvem de pontos. Aqui, ó. Criar superfície a partir de nuvem de pontos. Clica aqui. Aí você dá o nome. Então, por exemplo, terreno. E aqui você escolhe o estilo. No caso, curvas 1 e 5. Dão criar superfície. Ele vai criar em segundo plano aqui, ó. Tá vendo? Ó. Plano de fundo. Tá? Quando... Quando terminar, vai inserir aqui a superfície. Então, volta aqui em início. Ó. Ainda não criou. Tá vendo? Então, ele demora um pouquinho dependendo da... Do seu computador. Ó. Adicionando pontos. Tá? Pronto. Ó. Criou. Então, eu vou pegar aqui, ó. A... A nuvem de pontos. Vou vir aqui em isolar. Ocultar. Então, aqui estão as curvas de nível. Tá vendo? Ó. Então, o que que eu posso fazer? Eu posso pegar aqui. Selecionar. Vem aqui. É. Estrair da superfície. Ó. Estrair. É... Objetos. Então, aqui no caso, eu só quero a curva de nível principal, por exemplo. Dou um OK. Pronto. Tá vendo? Ó. Vou pegar aqui a superfície. Botão direito. Ocultar. Pronto. Aí, aqui eu só... Só selecionei as curvas de nível. Tá vendo? Então, o processo é bem simples. Tá? Lembrando que arquivos... Nuvens de pontos já referenciados... Você tem que fazer no Recap Pro. Que é a versão paga. Tem a versão... Eu tô usando a versão estudantil aqui. Tem um só Recap. Só que ele não aceita... É... A versão... É... Já referenciada. Tá? Você tem que usar a versão Recap Pro. Tá bom? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Tchau. Tchau.